E vamos agora a entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Bob? Hoje recebemos Pierre Paulo Bottini, com quem vamos conversar em resumo sobre corrupção no Brasil. Boa noite, tudo bem, Pierre? Boa noite, Bob, como vai? Você é um advogado acostumado a trabalhar em grandes casos de corrupção, como todo advogado. Houve alguma mudança de procedimento entre casos como Satiagraha e Castelo de Areia para cá? Na verdade, houve. Em primeiro lugar, houve uma alteração legislativa importante, Bob. Houve a aprovação da chamada Lei Anticorrupção, que é uma lei nova, é uma lei que permite o combate à corrupção de maneira muito mais eficaz, porque ela vai justamente sobre os maiores beneficiários da corrupção, que são as empresas. Então, o que essa lei faz? Ela pune as empresas, ela é uma maneira mais fácil, mais rápida de punir a empresa, que acaba sendo o principal beneficiário da corrupção. Então, a gente tem, em primeiro lugar, uma nova lei que permite isso. E, em segundo lugar, um poder judiciário que se aprimorou na apuração de algumas condutas. E para os advogados, ficou mais difícil? Sempre que... Na verdade, não. Sempre que você tem uma legislação, quanto melhor a legislação for, é mais fácil para o advogado manejar também. É evidente que hoje você tem instrumentos de investigação muito mais elaborados. Hoje você trabalha com a colaboração premiada, que é um instrumento antigo, mas agora vem sendo aplicado com mais eficácia, com a infiltração de agentes, com uma série de outros instrumentos de investigação que fazem com que o esclarecimento dos fatos seja melhor. Acostumado a trabalhar como advogado por dentro, diria, pelos intestinos dessas operações e desses casos, você diria que... Onde é que estão os nós desses grandes esquemas de corrupção? Onde é que a coisa pega mesmo? É muito difícil porque é muito variado o que acontece. Cada caso é um caso. Mas a gente sabe que, no fundo, no fundo, a razão desses focos de corrupção, muitas vezes, é justamente o financiamento de campanhas políticas e de jogos políticos. Então, eu acho que quanto mais você investigar a corrupção, mais você cria a base para fazer uma reforma política, para mudar esse sistema que hoje, seja que partido for, seja qual instituição for. O sistema hoje é um sistema muito perverso, é um sistema que... É indistinto, pega todo mundo. É indistinto, porque, no fundo, essa lógica da eleição é uma lógica que envolve muito dinheiro. Uma eleição que custou 5 bilhões? Exato. Então, você precisa de financiamento. Enquanto você tiver a admissão de pessoas jurídicas, de empresas financiando, você tem esse sistema que leva a isso. Então, independentemente de quem é culpado ou não, qual é o partido envolvido ou não, o que você precisa é mudar o sistema, você precisa, necessariamente, de uma reforma política. Ao abrir espaço para a delação premiada, é possível, eu ouço gente falando, inclusive no Ministério Público, que o Ministério Público parta para investigações paralelas. Por exemplo, está se investigando empreiteiras. As empreiteiras atuam no país todo, nos municípios, nos estados. Tecnicamente, isso é possível ou é fantasia de algum promotor? Sim, a delação premiada, ela é um instrumento pelo qual o delator ou o colaborador, que é o termo mais adequado, ele confessa tudo o que aconteceu. E ele confessa a respeito de todo o contexto. E, evidentemente, sempre que houver um fato a mais, um fato novo, se abre, o Ministério Público é obrigado a abrir, senão ele prevarica, uma nova linha de investigação. Então, o escopo, ele sempre pode ser ampliado através de uma colaboração premiada. Mas isso depende o quê? Do procurador, do quem está investigando? Ou do próprio colaborador, do delator, porque, no fundo, quanto mais ele falar, mais benefícios ele tem. Então, na medida, há um incentivo para que ele fale tudo o que ele saiba a respeito de todos os contextos no qual ele atuou. Porque há aqui uma que eles chamam de teoria dos jogos. Ou seja, quanto mais você fala, mais a sua pena vai ser reduzida, mais benefícios você tem. Então, há um incentivo para que se fale. Sim, mas como você está acompanhando esse caso, o foco, por hora, é Petrobras. Sim. Se quem está investigando não pergunta, quem está falando não fala, é possível? Mas é que a lógica da colaboração premiada não é a pergunta e resposta. É você, é o colaborador falar, independentemente do que se pergunta. Então, ele senta e diga o que você sabe. E ele, então, fala tudo aquilo no que ele se envolveu. Então, você não tem uma regra da delação premiada, você não tem uma lógica. Inclusive, a regulamentação da delação premiada, embora tenha se aprimorado, ela é muito vaga e imprecisa ainda. Mas é evidente, tudo o que ele falar pode abrir uma nova linha de investigação e vai ser apurado, sem dúvida alguma. Você certamente não vai entrar em detalhes, porque você está trabalhando com essas coisas e com esse material. Mas, entre o que está sendo dito e o que está saindo, existe correspondência? É exato? É fidedigno? O problema é que todas essas colaborações premiadas, elas estão sob segredo de justiça, principalmente aquelas que estão no Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, a gente não tem acesso àquela colaboração que trata de políticos, que trata sobre parlamentares ou de pessoas com prerrogativa de foro. Então, essa colaboração, esses fatos, eles não são acessíveis nem aos advogados, nem às partes, nem ao público em geral. Então, é muito difícil a gente saber efetivamente o que está sendo dito, se é algo que diz respeito à integralidade das delações, ou só uma parte, ou só um partido político, se tem mais partidos políticos envolvidos, se tem mais atos ou fatos ou pessoas envolvidas. Boatos certamente tem. Boatos tem de todo gênero nesse tipo de operação, o que há mais é boatos, mas efetivamente acesso, eu acho que a gente só vai ter ideia da dimensão disso, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu o que vai fazer com essa delação. O Brasil teria condições, por exemplo, o judiciário teria condições de tocar no Brasil uma operação ampla, como, por exemplo, a Itália fez na operação Mãos Limpas? O Brasil teria condições, eu não digo políticas, porque isso é uma outra questão, mas condições estruturais para fazer uma operação como essa? Eu acho que sim, mas eu acho que mais do que uma operação Mãos Limpas, mais do que a questão punitiva e de investigação, seria muito importante usar essa oportunidade para você fazer uma reforma das instituições, fazer uma reforma política. Eu acho que deveria haver um pacto de todos os partidos políticos, uma questão de vamos fazer uma reforma, existe efetivamente... Pacto que evidentemente não haverá. Exato, mas existe inclusive no Supremo Tribunal Federal, existe uma ação em andamento que é importante sobre doações para as campanhas. Eu acho que há clima para isso, eu acho que seria muito importante se nós deixássemos um pouco de lado essas desavenças e efetivamente a gente buscasse algo propositivo, ou seja, uma mudança efetiva. A lei anticorrupção que foi aprovada no ano passado foi um passo importante. O Brasil caiu algumas, subiu algumas posições no ranking de transparência. Eu acho isso importante, então existem medidas que estão sendo tomadas e é importante que nós aproveitemos essa situação para buscar, para construir alterações legislativas, uma mudança, uma efetiva reforma política que é a base de tudo isso. Se você tivesse que apontar uma única medida que seria a primeira, ou pelo menos uma fundamental agora, qual seria? A proibição de pessoas jurídicas de fazerem doações para campanhas eleitorais. Em bom português para o nosso... Para que as empresas, ou seja, para doar para a campanha eleitoral, empresas não possam doar apenas pessoas físicas dentro de determinados limites de rendimento. Ou seja, você impedir que pessoas jurídicas, que a empresa A, B ou C, doem para a campanha de qualquer político, de qualquer partido. Muito obrigado, Pia. Obrigado, Bota. Até lá.